Uma onda de calor chegou em Goiás, no início dessa semana, até a semana passada estava aquele friozinho e tudo mais. Os termômetros já registram temperaturas mais altas e a umidade relativa do ar está em queda. E nesse período é importante redobrar os cuidados com a nossa saúde, prevenindo os efeitos das mudanças climáticas. Mônica Oliveira, que é Oliveira, né? Novaes, né Mônica? Estou mudando seu nome. Mônica Novaes tem aí a notícia pra você. Os sinais são característicos dessa época do ano. Folhas secas, árvores desfolhadas e aquela nuvem de poeira pairando no ar sobre a cidade. Reflexos da falta de chuva, do calorão que chegou pra ficar e trouxe junto a baixa umidade do ar. Tá meio difícil porque de manhã até que tá fresco, tá tranquilo, mas aí vai dando a hora do almoço, aí fica difícil. Ainda mais que eu trabalho num escritório com ar-condicionado, gelado. Aí quando a gente sai, é aquele calorão... Choque térmico. É, um choque térmico mesmo. A filhinha da Sara adoeceu e a mãe, que é médica, acredita que uma das causas pode ter sido a mudança brusca de temperatura, aliada ao tempo seco. Principalmente à noite, né, que resseca muito, as crianças tossem bastante e fica muito ruim pra respirar, né. De dia a gente não presta muita atenção porque vai fazendo a vida acontecer, mas à noite é mais difícil mesmo. Uma onda de calor chegou ao estado nesta segunda-feira. As temperaturas já subiram, especialmente no oeste e sudoeste de Goiás, e podem chegar aos 40 graus em alguns municípios. A umidade relativa do ar deve variar entre 14% e 60% em todo o estado. De acordo com o CIMEGO, a onda de calor vem dos estados do Amazonas, Pará, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ao longo de toda a semana, as altas temperaturas contribuem para a queda da umidade do ar em todo o estado, especialmente durante a tarde. O famoso mês de agosto, onde nós temos estiagem e temos temperaturas elevadas, realmente agora deu as caras com uma nova onda de calor. Começou no domingo e vai se estender durante esta semana. Então essa onda de calor vai propiciar sim um aumento substancial nas temperaturas, nas temperaturas máximas. Então teremos aí entre 2 a 4, até 5 graus de diferença da média da temperatura que poderia estar ocorrendo em alguns municípios. Em Goiânia, a previsão é de predomínio de sol e de temperaturas entre 16 e 36 graus. Em Jatai, no sudoeste do estado, as temperaturas devem variar entre 15 e 37 graus. Em Aragua Paz, no noroeste de Goiás, a mínima deve ser de 21 graus e a máxima de 38. Realmente é uma situação bem complexa e onde as pessoas têm que ter bastante cuidado. Por quê? Temperatura subindo, a umidade do ar caindo e com isso chegando aí a casa dos 14, 12%. Então nós estamos ainda em estado de alerta, mas sim podemos aí também adentrar no estado de emergência. Nesse período do ano, com condições mais severas de calor e baixa umidade, o corpo sofre. A pneumologista fala das consequências para a nossa saúde. Acaba chegando aos nossos pulmões, aos brônquios, um ar de pior qualidade. Ou pelo menos um ar que deveria entrar de uma maneira e entra de outra, né? E isso afeta a mucosa no nosso trato respiratório, leva a processos inflamatórios, a mucosa fica mais exposta. Aí vem as infecções, as viroses, as infecções por bactérias. Então a gente tem que cuidar muito do nosso sistema respiratório, principalmente nessa época. Quem já tem algum problema crônico, tem que aumentar esse cuidado? Com certeza. Então pessoas que têm doenças respiratórias crônicas, rinite, sinusite, asma, o enfisema pulmonar, entre outros, deve trazer a sua doença controlada. Então é importante buscar o seu médico, questionar sobre sintomas, sobre cuidados que deve ter, manter a sua medicação em dia, fazer o uso adequado conforme a orientação médica. Para quê? Para prevenir essas pioras. Vale sempre reforçar as dicas para amenizar o impacto dessa onda de calor. A hidratação é fundamental, então andar sempre ali com o seu copo, com a sua garrafinha de água ao lado, né? Então aumentar muito a ingesta hídrica, manter as narinas bem umedecidas, então usar o soro fisiológico nasal, o uso de umidificadores de ambientes também é válido. Na falta do umidificador, aquele truque da bacia com água, com uma toalha, ajuda também. Manter limpo os sistemas de ar-condicionados, não fumar, isso tudo vai ajudar a passar essa época do ano.